É isso aí gente, aqui em João Pessoa, Paraíba, Brasil. Agora, vou deparar o tempo nessa hora, Pra nunca mais eu ver você partir. Amor, eu amo, mas se eu pudesse te abraçar agora, Vou deparar o tempo nessa hora, Pra nunca mais eu ver você partir. Pra matar a saudade, a felicidade, Nesses instantes, que juntos passamos, E promessas juramos.